Como é que é malta do aço? Vamos já aqui para mais um vídeo de material do barrota aqui no bunker do Yuri. Ora, hoje temos aqui o quê? Temos aqui, já já temos o unboxing feito, que é para o vídeo não ficar tão longo. E temos aqui material para tu turbinares o teu B16 ou o teu B18 low cost. Arrisco-me a dizer que antigamente, na época do Yuri, só o turbo custava mais que este pack todo que está aqui. E atenção, o turbo igual a este. Ah, mas não era outro... Não, não, não era outro modelo. Turbo igual a este, ok? Mas vamos lá, peça a peça, quanto é que custa cada uma delas e outro lembrete. E outro lembrete, este kit não está completo para turbinares o B16. Vais precisar de embriagem, vais precisar de injetores, ok? Mas isto que está aqui vais precisar de certeza, mas em vez de largares uns bons euros, podes mandar vir este pack bastante low cost. Ora, começamos pelo intercooler. Eu depois vou deixar na descrição o link para vocês verem melhor as especificações e as medidas. Mas temos aqui um 27, 7, 2,5. Que é basicamente o intercooler padrão para a gente colocar nos ondas turbo. Pintadinho de preto, ali atrás do para-choques, não dá raia nenhuma. E agora não vos vou dizer o preço do intercooler porque isto é um pack. Temos o intercooler. Temos aqui todas as tubagens, curvas, silicones e as respectivas abraçadeiras. Eu não vou estar a mostrar aqui um a um, mas basicamente isto é os tubos para vocês fazerem as curvas para o intercooler, admissão, etc. Aqui este pack não é chegar e montar porque isto é um pack padrão porque poderá dar para EG, para EK, para 1820i, para íntegra. Então é universal. Terá que sofrer sempre ali um ajuste. E este pack acompanha com o, posso dizer, famoso T4OE. É um turbo bastante usado nos setups turbo. Acompanha, claro, com as respectivas falanges e a junta de escape, etc. Mas é um turbo, olhem aqui, é um turbo granjola, é um turbo bastante usado nos setups B16, B18, B20, etc. Porquê? É um turbo que se andar a 05, 07 em motor original vai-vos fazer ali 300 e poucos cavalos. É um turbo que aguenta aí um bar e 2, um bar e 3 sem comprometer muita fiabilidade. Se o motor aguentar e com este turbo aí um bar e 1, um bar e 2, facilmente tiram ali 340, 350 cavalos num B16 ou um B18. Pode é o motor não aguentar. Mas em termos de turbo até um bar e 2, um bar, um bar e 2, andam na boa. Eu andei com um turbo igual a este, a um bar e 2 durante anos e anos e anos e nunca tive stress nenhum. Não passava óleo, nada impecável. Mas na altura um turbo destes, que só o turbo era tipo 400 e tal euros. Mas neste PEC hoje em dia, turbo, tubagens e intercooler são 282 libras. Pá, é muito mais barato do que na minha época. Na minha época só este turbo era tipo 350 libras, 400. Iiii, iiii, achara. Continuando aqui temos o coletor de escape. Já vem preto, traz a respectiva junta de escape para vocês colocarem aqui. E este coletor é interessante porquê? Se vocês tiverem, por exemplo, 1.600 VTI, se chegarem o radiador do AC um bocadinho mais para a frente e meterem uma ventunha slim, vocês conseguem manter o ar-condicionado com estes coletores. Não conseguem aqueles Ram Horn, não conseguem com os Top Mount, mas com estes coletores, se chegarem o radiador ligeiramente para a frente e uma ventunha slim, vocês conseguem manter o ar-condicionado com este coletor. O coletor este está disponível na Max Bidding Road por 49 libras. Isto depois irá ficar sensivelmente assim no turbo. Ou ao contrário, dependendo da respectiva montagem, mas irá ficar assim no turbo. Continuando aqui para o último item. Temos aqui a Wastgate, que é basicamente o que irá controlar a vossa pressão turbo. Aqui temos uma mola dentro e vocês podem controlar a pressão turbo consoante a força da mola que colocam aqui. Isto acompanha com a junta, com as falanges, acompanha com tudo. Se vocês quiserem ver como é que ficará, é que fica sensivelmente aqui, ok? E vocês conseguem controlar a pressão turbo através da mola. E se tiverem uma torneira, conseguem pôr um switch entre pressão da mola e pressão da torneira. E por exemplo, conseguem ter a mola a fazer 0.5, 0.6, entre primeira, segunda e terceira. Quando põem uma quarta, trocam para a torneira e a torneira está pré-definida para fazer um bar, um bar e dois. E conseguem ter ali uma tração em primeira, segunda e terceira e depois quarta de um barrote. Eu tive assim este setup muito, muito tempo. Dois tipos de pressão, primeira e segunda, uma pressão, trocava para a torneira e depois... Lá aí é o gajo! E esta Wastgate custa 58 libras na Max Pending Rods. Isto tudo montado. Vamos lá ver se eu consigo fazer aqui uma coisa mais ou menos. Irá ficar assim o coletor no turbo. Irá ficar aqui isto, a Wastgate, aqui em cima. E isto montado terá mais ou menos este aspecto. Hum, onde as turbo são um espetáculo. Ele gosta à brava de setup turbo e fica mesmo agressivo com aquele intercooler de fora. Fica brutal. Agora, porquê que eu dizia que antigamente só o turbo era o preço disto tudo? Porque isto tudo que está aqui, se vocês forem somar, dá sensivelmente 390 libras. Vocês ainda podem colocar o meu código de desconto e veem-vos estas peças todas muito mais low cost. Muito mais low cost. Pá, digamos que hoje em dia turbinar um B16 ou um B18 ou um B20 fica muito mais em conta. Portanto, se tu que estás aí e quiseres turbinar o teu Honda e quiseres usar estes produtos, eu vou deixar o link na descrição. Clicas, tem mais especificações, tem lá mais informação, características, dimensão da turbina, dimensão da saída de escape, etc. Que pode ser útil para o setup que tu queres fazer, para encher mais cedo, para encher mais tarde. Lembrando que este coletor é um coletor que enche muito cedo. Ficam com o carro muito, muito rápido assim a sair. Ainda na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que precisas saber do canal do Gás. Fica bem, um grande abraço e um grande Gás. Turbo, Gás Turbo.